Belcar S 1967 com um taxímetro Olha só o taxímetro Olha só o taxímetro Um DKV Vemag S com taxímetro no seu interior Clube de Antiguidades Automotivas Volta Redonda, Rio de Janeiro Carro em exposição no distrito de Joaquim Egídio Em Campinas, 12 de novembro de 2023 Olha só o taxímetro Aqui Três Belcar S Um ao lado do outro Todos 1967 E aí Obrigado.